Galerinha, galerinha, começo esse vídeo pedindo licença a vocês para falar a respeito de alguém que provavelmente vocês nem sequer conheçam, a respeito de alguém que não tem a menor relevância nessa plataforma, mas adora pedir biscoito, puta que pariu, desde que o sujeito conheceu o meu canal não larga do meu pé, um sujeito chamado José, fez há algum tempo vídeos sobre vídeos a respeito de mim todos os dias eu postava vídeo, ele encontrava alguma coisa, refutava, 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 belezinha até um dia que eu decidi pegar um dos vídeos do sujeito e postar lá na minha comunidade dar biscoito para o sujeito, afinal de contas o sujeito com um esforço gigante de assistir meus vídeos, tentar buscar coisas a refutar, falei, vamos lá galera, vamos nos inscrever no canal do tal do José imediatamente ele ficou todo felizinho da vida e disse, olha Daniel, muito obrigado por divulgar o meu trabalho vou apagar os vídeos que eu falei a respeito de você, belezinha agora o sujeito resolveu retomar os seus ataques gente, não quero defender absolutamente ninguém nessa plataforma, tem gente inclusive que eu sequer jamais comentei, não tenho a menor afinidade com o conteúdo não tenho a menor afinidade com as próprias pessoas no entanto, o sujeito resolveu começar a falar a respeito de duas ou três senhoras se eu não me engano a pastora do vale, se eu não me engano a Rosa de Saron e a irmã Fernanda eu não assisto a pastora do vale, não assisto a Rosa de Saron por motivos que vocês acredito que já devem imaginar no entanto, as tentativas de ataque desse José a essas senhoras são absolutamente absurdas são três senhoras, três mães de família, três mulheres maduras e uma destas senhoras resolveu aparecer de bermuda por alguma razão uma senhora, uma mãe, fazendo seu conteúdo ali, o conteúdo que acredita de bermuda, com a maior tranquilidade do mundo e o sujeito resolve ver sensualidade nessa mulher a outra aparece com uma blusinha de renda absolutamente fechada completamente sabe, com uma visão completamente profissional visão de vídeo e tal o sujeito vê lacívia, vê sensualidade nos vídeos da mulher poxa vida, e eu repito aquilo que eu disse no teu canal se alguém vê uma senhora de bermuda tá, uma mãe de família com blusa de manguinha seja de renda, seja do que for a blusa da mulher e vê sensualidade nisso essa pessoa precisa de ajuda ajuda médica tá se você vê lacívia numa senhora numa mãe de família uma mulher madura você precisa de ajuda principalmente considerando que são vídeos com conteúdos seríssimos não concordo com o conteúdo de muitas delas no entanto acho um absurdo né e aí diz que vai me processar então vamos fazer o seguinte meu amigo vamos fazer o seguinte manda um oi em qualquer vídeo recente meu eu te mando meu nome completo meu cpf meu endereço aqui de Rio Preto o Dama o lugar certinho onde eu moro manda o endereço da delegacia mais próxima da minha casa inclusive manda o site pra que você faça um boletim de ocorrência virtual feito e paralelamente a isso eu começo a partir de agora a apresentar todos os vídeos mesmo que você prive todos os vídeos mesmo que você prive ok aos 180 meu amigo porque as coisas que você faz com essas senhoras são violência ok violência contra mulher afirmar os absurdos dizer as coisas absurdas que você diz a respeito de mães de família de senhoras maduras de youtubers cuja temática passa longe longe de qualquer resquício de sensualidade é violência falou então vamos combinar vamos fazer assim inclusive amadão vou colocar na minha comunidade pra que você tenha biscoito né pra que as pessoas possam ver os vídeos que você faz porque você fazer vídeo só pra que eu assista e vá lá comentar então tamo combinado feito a partir de agora vou denunciar você ok ao ministério da mulher ao disque 180 ao safe net ao youtube vamos ver você vai denunciar meu canal tenta tenta manda ver e aí a gente vai verificar qual canal fica de pé por mais tempo falou queridão um abraço